Descendo, desce no movimento, joga essa gambeta enquanto o grave tá batendo então Me pegou de quatro e me levou pra Patreta E eu fui tomando sequência a noite inteira E eu fui tomando sequência a noite inteira Tomando sequência, tomando sequência Me pegou de... Tomando sequência, tomando sequência Me pegou de... Vai, terceiro, testa o movimento Choca essa rabeta enquanto o grave tá batendo Vai, testa o movimento Choca essa rabeta e choca Mas o que danado é isso, hein? Insete de ETI Vai, solta que é isso Vai, pode falar MC Ale, MC Jane Faz ajuda Paga de golpista Ela é mó safada Lá no camarota Peçada no rirota, bebendo tudo que...